Deixa eu mudar aqui, deixa eu ver esse clipe que o Guspim tá mandando aqui também pra nós antes, calma Beijo no mar Dudu, pra que serve esse respire melhor? Vai Luquinha E aí galera, vocês falam? Luquinha tá perguntando pra que que serve o respire melhor É pra... Fala pro carinha galera Caralho Guinarzão, que cara gostoso mano Gostoso, mandar um gostoso pra esse Guinarzinho mano, olha esse Guinarzinho galera, na moral Não adianta flashar galera, não adianta flashar Nem flasha mano, só assim Oriana, veio aqui fazer graça Posso ir pra casa agora? Flashou pra onde Zé? Aonde que foi esse flash aí dele? Toma esse friendzinho de ladinho aí papai Ó, já pega um pedacinho da wave aqui né Lecim apareceu ali, se o Lecim vier ele toma dive mano Não vem Lecim, você vai tomar dive mano Vai Lecim, tá com o quezinho em mim, vai Apabase aí, Lecim Larga de ser bobo Zé Tô vendo que você até travou mano Peguei hein Peguei firme Zé Tá fazendo gracinha demais aí, beleza Já toma esse Gnite Dá o tiro na cara dele Zé Dá o tiro na cara dele Zé Dá o tiro lá mano Tô tancando Parei de tancar Marquinhos, cadê o brinde? Tô esperando aqui Tô esperando o brinde pra tomar a minha aqui Aqui pai Olha, que que é isso aqui? Olha eu Olha, ficou Nossa, ficou Olha o dia Topei com o cospobre indiano do Kenzie Ele escreveu Que isso mano? Caralho, é eu? Tem que fazer a cara de gostoso dele ali Caramba mano, mas que susto Caralho, eu sabia que eu tinha andando pra matar ele Que loucura hein mano Ah, qual é mano? Pensa se eu der esse penta Esse item de vida meu é robato que eu compro né galera Papo reto Caralho Isso foi muito pog Nice galera Flashzinho pro Prime ainda de caneco Pera aí, acho que dá pra entrar aqui Dá pra entrar aqui Ó o bardo Falou aqui ó Flashzinho pro Prime de caneco Vai não Chilão Pega não Chilão Flashzinho de caneco Verdade Ué, faz gracinha aí Faz gracinha pra você ver Uhul Uhul Pega, 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 velho de sede Mano, tadinho do Jim Mano, eu caguei na wave do cara Mas eu vou matar mano Eu vou fazer vale a pena Bora Bora, 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 bora Se matar valeu a pena Cadê a garra? Tava em call down Tava em call down zé Tem coisa que tem cronômetro Ih, não tem cronômetro não Nossa Mas pode ir Pode ir que dá boa Pode ir que dá boa Lissandra Ixi, dá boa É o caralho galera Olha isso É o pior roaming do League of Legends Olha Esse aqui é o pior roaming Olha É o pior Esse aqui é o pior O pior roaming do LoL Esse aqui ó Sete tá top Tem TP E agora? Fudeu galera Ai Olha Olha o flashzinho por prime O rapaz que tinha falado lá Olha lá O Rafael Manda esse flash pra cá Aqui Rafael Flashzinho por prime Lá vamos nós Você vai aonde zé Onde você vai Eu quero que você fale Onde você vai Lá vamos nós Aonde É que ele pega Kill por carry Kill por carry Duas Quezinha Caralho Pior que já tá sacanagem Já mano Mas kill por carry Kill por carry Pelo amor de Deus Respeita a mamacita Beleza Mas eu só vi a cabecinha Bip Bora Aonde Marquinhos Bora Só vem Vamos ter um encontro Ter um jantar ali né Salve Salve pro Dark aí Beleza No salve romântica aí Do encontro Nossa ele ficou mano Corajoso aí Caralho Tá fogando esse cara hein mano Olha o mundão mano Só tá andando reto Morde ele galera Morde ele zé Morde ele zé Vai Beleza Olha o mundão galera Morde o bumbum Vem aqui Ah Nossa tem um minion Dá GG Dá GG Dá GG Dá GG Dá GG Dá GG Tem um minion Esse um minion vai dar GG mano Esse um minion galera Olha esse aqui Tem que proteger ele Protege o minionzinho mano Esse um minion dá GG Nossa olha a partida que nós vai ganhar mano Olha é só focar next mano Eu aperto o instar na Zoe Eu aperto o instar nela Vai foca o bagulho Foca o bagulho Foda-se 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 Foca o bagulho Foda-se Seriedade Seriedade Caralho Que isso Galera Olha o minionzinho mano Mais conhecido como Crowdin Foda-se